Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som! Hã? Na hora boa! Na hora do almoço! Alguns diriam, na hora do rango! Tem gente que fala na hora da xepa! Em outros lugares fala na hora da boia! Do bandeco, do marmitex! É na hora sagrada! O VG chegando aqui pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Asso e Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha! O show de informação, notícia atualizada e entretenimento! Claro que sim! Na pegada do nosso VG com a assinatura da pioneira ATV Leste! Eu e você somos parte desse Timarço da Informação! Sobe o som, Gabigol! Eu vou que vou, que vou, que vou, que vou! Eu tô legal! Na hora do almoço, põe no balanço geral! Eu tô que vou! Tô na melhor! Vem, vem, vem! Balançando! Ah, hoje nós vamos juntos, misturados! Até ali por volta de 1h51! A regra você já sabe! Não me abandone, vem comigo! O VG de quinta-feira, que que é isso, minha gente? 23 de junho já? Tá acabando junho, hein? É, ué, 23 de junho de 2022! Já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera! Ah, tá lá no pico da Ibituru, na pontada senão, vejamos! Me parece aí, meu diretor, o bairro Santa Rita, é isso? É, tá, tô vendo aqui um pouquinho do Rio Doce aqui, pedacinho do aeroporto lá, lá, Lamoninho, lá, aeroporto! Hã? É, ué, o bairro Santa Rita! Esse bairro é maior que muitas cidades, né? Inclusive, muitas cidades da nossa região, né? Alô, Santa Rita! Eita! A audiência sensacional do Balanço Geral, nesse bairro gigante, onde tem muitos amigos, né? Tem muitos amigos aí no Santa Rita, obrigado pela audiência! É o bairro do nosso diretor lá, o diretor de TV aqui, o Jairão. Jairão mora lá. É, o Jairão tem uma mansão aí, né? É onde ele aça picanha, nunca me chamou! É, obrigado pela audiência, Santa Rita, Nova Santa Rita, adjacências, por aí vai, né? Temperatura de 31 graus! Ué, tá quente desse jeito? 31 é quente, não é? Hã? Voltou a ficar quente? Aonde? Segundo o Climatempo, dia de sol, com algumas nuvens. Ó, não vai chover não, hein? Sem previsão de chuvas. É! Na edição de hoje, você vai ver, vem comigo! No Nordeste Mineiro, motorista de caminhão morre após veículo tombar próximo à Serra do Honório. No Vale do Aço, homem é preso acusado de torturar a ex-companheira. Concluída a investigação, que apurava crime na zona rural de Ladainha. Mulher é detida por furto de roupa em loja de manterna. Que vergonha, né? Ah, que vergonha, né? E as notícias não param por aí. Tem a sua participação ao vivasso no WhatsApp. Coloca o WhatsApp pra mim aí, bebê. No 991 11 14 43. Tem a sua participação também na fanpage da TV Leste. Tem gente que interage no chat lá, né? E tem também a sua participação no Instagram, arroba TV Leste OF. Tem tudo isso. E tem esporte no BG. Ó, você errou o placar ontem, Lamonier, do jogo do Corinthians, hein? Você falou que ia ficar de quando? 2 a 0? Errou. Você falou que ia ficar de quanto, Jairão, o jogo do Corinthians? 3 a 0? Errou. Errou. Acertou só o primeiro tempo. Ficou de 4 a 0. E o jogo do Galo? Ninguém acertou o placar também, né? O Gabigol acertou. O Gabigol acertou o placar do jogo do Galo e do Fortaleza. É. Todo jogo do Fortaleza tem pelo menos um gol. E sempre do Pikachu. É. Daqui a pouco tem esporte no BG. Será que vai passar o Corinthians? Será que o Santos tem jeito de virar esse jogo na volta? Não. O Eduardo Bauerman falou que tem. O Eduardo Bauerman. Zagueiro. Tomou 4 gols ontem. Hehehehe. É. E o Galo? Será que o Galo consegue segurar esse placar lá? Ó, Lamonier, lá no Maracanã. Já passou. O Carlos Henrique Ria tá no canto lá. Eita! Daqui a pouco tem esporte no BG. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. E...